Tanto lugar pra você ficar Você insiste ficar no meu coração Na minha mente Na minha mente Porque no meu coração tem você Na minha mente tem vários A vontade de rir é grande Mas a vontade de chorar é maior Meu Deus O que foi que eu fiz com minha vida Jesus Eu tô chorando